A denúncia do Record News contra a Dengue de hoje vem de Poá, município que fica aqui na Grande São Paulo. O telespectador Jailson da Silva Alves nos mandou essas imagens aqui de uma propriedade vizinha à casa dele. Quase não é possível ver o chão, de tamanho lixo acumulado por ali. A gente pode ver garrafas, onde a água obviamente fica parada quando pode chover. E também podem abrigar ali focos de dengue. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Poá em nota. A Vigilância em Saúde informou que o endereço já foi vestoriado pela equipe de controle de endemias e que o proprietário tem transtornos mentais. E por isso o caso foi passado para o Centro de Atendimento Psicossocial na própria cidade. A nota informou ainda que a equipe de controle de endemias tentou realizar novas vistorias no local, mas sem sucesso. Vamos trazer os números da dengue porque eles seguem crescendo. De acordo com dados atualizados pelo Ministério da Saúde, nesta quarta-feira mais de 3.310.000 casos prováveis já foram registrados. Além disso, pelo menos 1.457 pessoas morreram vítimas da doença. Foram 72 mortes desde a última atualização divulgada pelo Ministério. Por isso que eu fico com o convite para você participar da nossa campanha. Se tem denúncia, se junte a Record News, então, na nossa guerra contra o mosquito. Para participar é muito fácil. Manda uma mensagem, o WhatsApp está aí na tela, 011-3300-5555. Só mandar um oi que você recebe uma resposta automática. Em seguida é só seguir os pastos. Digite 6, escolha a opção Record News. E aí manda seu nome, cidade, bairro, foto e vídeos dos possíveis focos do mosquito. Está certo? Eu fico esperando a sua participação.